A Polícia Civil, através da 5ª SDP de Pato Branco, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em residências situadas no bairro São João. A operação, segundo o doutor Helder Lauria, teve como alvos pessoas que estiveram envolvidas em recentes episódios, onde houve vários disparos de arma de fogo contra uma residência, sendo que na oportunidade uma mulher acabou ferida. Houve alguns disparos de arma de fogo, inclusive um atingiu a perna de uma mulher, e na ocasião uma das armas foram apreendidas pela Polícia Militar, porém, tínhamos a notícia que ainda restavam três armas que foram utilizadas pelos atiradores. Então, representamos junto ao Poder Judiciário e hoje cumprimos os mandados de busca e apreensão, eram quatro mandados de busca e apreensão, que contou na operação com 12 policiais civis, tanto aqui da 5ª SDP, quanto do DENARC e do NOC, que é o Núcleo de Operações com Cães. Um trabalho que será frequente, doutor, para manter aí a população de bem do bairro São João em paz. Sim, é recorrente. Quando ocorre esse tipo de crime, quando tem arma envolvida, nós costumeiramente pedimos junto ao Poder Judiciário os mandados de busca e também, se for o caso, como não era nesse, mas se for o caso, o mandado de prisão também representamos nesse tipo de caso.